Então, essa aqui é a quinta edição atualizada. Aqui tem para Cláudia, inolvidable amiga, insuperable investigadora de la historia. Fidel Castro, outubro de 16, 1994. Eu disse, o Fidel morreu, a pessoa me disse. Eu disse, tem certeza? Não, porque a gente sabe que tem muitos boatos. Não, não, é sério. O Raul deu uma declaração pública falando do falecimento dele. Eu falei, bem, então realmente é fato. E aí eu não consegui nem processar bem. Eu sempre tive a impressão de que eu ia ter um choque muito forte. Mas como ele, Fidel, ao longo dos últimos anos, desde que ele adoeceu e se retirou dos cargos, ele foi meio que preparando o seu momento final, em várias das suas reflexões, ele assinala que ia colar esse momento final. Enfim, está o livro todo aqui. Tem um prólogo final, olha aqui, ele com a bola. Treinando. Mas vi ele bravo quando ele desceu, na época dos Balseiros, em 94, quando ele veio para a Baía de Havana, ali perto do Malecón, que tinha aquela embarcação, que tinha sido naufragado. naquele momento, ele chegou muito bravo. Porque ele, ao mesmo tempo, queria evitar um momento de calamidade, de repressão, tentando, ao mesmo tempo, conversar com as pessoas. Eu vi ele quase a ponto de brigar, ser severo. Porque ele queria evitar, na verdade, a tentativa dele era de evitar uma explosão social ali naquele momento. A estrutura dele tem muito a ver com a sua estrutura óssea. A polarização que existe em relação ao Fidel tem muito a ver com isso. Porque ele tomava para si o objetivo, o amor e o ódio. Tomava para si mesmo. Uma especulação. Ele é aqui na fazenda. Ele chega rapidamente, saúda todo mundo, beija, fica um pouco, faz um carinho em um e outro e vai embora. Ele não fica muito tempo. Às vezes, ele decide cozinhar. Fazer uma comida, vai para a cozinha. Ele fica assim, meio querendo colaborar. Fazer uma espécie de animação familiar. Aqui é ele também. Enfim, não sei se você quer ver mais coisas, mas está por aqui. E a um certo momento ele apareceu e ele perguntou, o que você quer, Cláudia? Eu disse, não, é que eu preciso saber se essa história que eu estou contando, ela é autorizada ou não. Nem usei a palavra biografia, mais uma vez. É autorizada? Não, eu não autorizo nada. Você é livre. Eu não estou autorizando. Vão dizer que eu estou fazendo a sua cabeça. Vão dizendo que eu estou atrás de você, dizendo que você tem que escrever ou não. E você tem liberdade para você fazer o seu livro. O tempo que você quiser. É, as portas estão abertas. Eu consinto, mas eu não autorizo. Aqui tem umas fotos do livro, tem a mãe dele, a mãe do Fidel. Esse é Fidel pequenininho. Com alguns entrevistados, que estiveram presentes em episódios importantes da vida dele, com alguns foi mais fácil, com outros mais difícil. Alguns se travavam com medo de se exporem demais, com medo de receberem algum tipo de provocação depois. Mexer com a figura do Fidel era sempre temeroso, ainda é até hoje, mesmo ele não existindo mais. Ele está presente, é uma espécie de presença ausente, que sempre vai existir. Obrigado.